Como eu tinha prometido no último vídeo, hoje eu vou fazer um vídeo só estompando de SMG, tentar jogar o melhor que der. Esse vídeo eu vou gravar mais ou menos num formato de highlights, porque eu quase não joguei com meus amigos, então eu vou ficar em cá com eles. Só que de vez em quando eu dou uma montada no Discord pra trocar ideia com vocês. Mas é isso, eu só quero amassar o máximo que eu conseguir com essas SMG, porque eu tô bravo já, mano. Tô bravo. Confia, mano. Eu não confio muito não, velho. Ah, a mecânica de streak do Cold War é um lixo, velho. Nossa, velho. Sete horas, sete e sete e meia. Que viagem é essa, velho? Ai, caraca. Matei o cara. O cara mandou um que viagem é essa, velho. Não, não. Não, mano. Não, velho. Não, mano. Não, não. Nossa, a meta está perfeita, mano. Não, velho. Graça-se. Paz apenas. Meu Deus. Caramba. Oh, meu Deus. Meu amigo, galera. Caraca. Que engraçado. Ah, ele tá reclamando do spawn, eu acho. Acho não, não acertei. Ali, ó cara, o cara não morre. Praja, praja, praja. Oi? Um onço? Ai, eu tô feliz. O cara tá muito motivado aí por trás. Ai. O cara não morre. Não morro, galera. O cara não morre. E aí, Dog, você vai ficar me acompanhando, né? Hum, bonitinho, assim. Bonitinho. É, ser o... É ser o melhor amigo, né? Se eu acompanhando. Ups. Eu acho que sempre tem um que fica do meu lado. Ai, ai. Ai. Caraca. Ai. 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 Deixa eu montar o Discord aqui rapidão. Eu tô fazendo esse vídeo junto com uns amiguinhos. Porque já tá pra acabar a beta, entendeu? Eu quase não joguei com eles, tá ligado? Mas jogar de SMG tá muito fácil. Tipo, é estranho. Porque, cara, você não tem limite. Você basicamente bate de frente com uns caras, assim. E pode matar no Rickfire. Pode matar Mirando. Pode matar do outro lado do mapa. Tá muito fácil jogar de SMG nesse jogo, cara. É muito fácil. Aí algumas partes do vídeo vai ser só eu jogando com eles. E outras partes vai ser eu comentando mesmo. Mas essa beta eu fiz acho que uns quatro vídeos. E eu fiquei bem feliz de ter conseguido fazer bastante conteúdo aqui. Caramba, velho. Eu vou matar muito rápido, mano. Tipo, eu tô com 50 kills sem nem olhar pra nada aqui. Demônio. Caralho, mano. Caralho, mano. Caralho, mano. Aquilo aí sim, meu Deus do céu. Ele ali, eu matou 55. Sai daí, ô Coronavírus. Ó o Coronavírus lá em cima, eu matou 55. Meu Deus do céu, velho. Você para nos Muri ali, ó. Pega o regisito. Tem que ver um comando pra MDC saltinho, velho. Tá. Caralho. Meu Deus. Pera, tá. Vai ver se é... É mais estressante, velho. Sai fora. Nossa. Eu peguei dogs. Caraca 3 hard. Aham. Mano. Nossa, velho. Foi muito da hora o meu... Meu clipe, velho. Tipo, foi os 4 ou 5 certinho na Killcam, mano. Foi bizarro até. Ela ter funcionado. Foi nesse mapa aqui ainda. Peguei um quadro, velho. Eu vi os olhos dos Zenks, mano. Eu entrei de dentro dos Zenks. Eita. Eita. Que brisa. Nossa, todo mundo na minha frente, cara. Que susto. Terei que segurar o ponto. Aí eu tô quase terminando aquele anime da menina que mata os slimes por 300 anos. E... Eu curto bastante anime daquele jeito, sabe? Mas de boinha. E nossa, parece que eu tô... Mano, parece que eu tô de assalte, velho. Que isso. Mata de muitos... Tá de zoeira. Tá de zoeira isso. Não. Ah, olha isso. Ah, que mentira. A mentira é isso daqui, ó. Nossa, isso é mentira, velho. Isso é muito mentira. Eita. Isso é boa. Ah, mentira. Meu Deus, velho. Literalmente. Mano, é incrível o jeito que... Você coloca uma SMG e os cara vira bot. Os cara vira bot. O jogo fica no Easy Mode. Sim, velho. Eu tava... Deletando com a SMG. Olha isso, cara. O que é que... Ah, doggy. Sem infecção. Nossa, Deus. Ai, que ridículo, cara. O cara tá atirando primeiro que eu, mano. Ele é 30 ou 70, né? Nossa, o Deus, mano. Essa SMG, ela dá quitscope, cara. Você tá louco. Olha. Meu Deus do céu. É, não. Aham. O que aconteceu? Caiu a partida? Eu não tô achando ninguém também. Chamaram até doggy, hein? Foi eu. Mas quando a gente tá tentando achar ninguém, aí o... O feed nem sobe direito. Meu Deus do céu. Esses dogs, cara. Deletam. Meu Deus do céu. Nossa, esse... Ai. O cara tá derrubando a parede, velho. Tá com calma, mano. Nossa, nasceu todo mundo na cozinha, cara. Ele tava derrubando a parede. Não deu, não, mano. Tá? Ó, tá bom. 3 tem. Ó. Está voado, ó. Nossa, mano. Eu vou não personalizar, se você quiser... A gente tem que pegar os braços. Nossa, nossa, nossa. Meu Deus, velho. Oi? De novo a triple? Hum? Olha seu KDA, mano. Que isso, velho? 60K, meu Deus. Ai, ai. Ai, ai, cara. Não pode não, mano. É ser amassado na próxima, né?